A reabertura das escolas está sendo discutida em toda a macro região, mas em Cajuru esse retorno segue sem definição. Os pais pedem a volta das atividades presenciais e estão preocupados com as perdas educacionais. É desde o começo da pandemia que as filhas da Estela estão fazendo aula online. Todas essas mães vivem o mesmo dilema. Além de ser prejudicial, não conseguir atingir 100% do que pode o ensino, as crianças estão sendo submetidas a telas de computador, de celular, num período excessivo. Nós, adultos, muito tempo frente ao computador, a gente já sente. Imagina uma criança em idade de alfabetização ou não, adolescentes também, eles ficam muito cansados. Na maioria das vezes, eles estão sozinhos frente ao computador, porque os pais estão trabalhando. Eles estão numa idade de aprendizagem. Como você vai ensinar uma criança a fazer contas, a ler, a escrever online? A filha da Patrícia passa pelo mesmo. A diferença é que ela está se preparando para o vestibular. Quer prestar medicina. Ela não tem concentração para estar ligada o tempo todo e sentada o tempo todo vendo uma tela. Essas mães de alunos de dois colégios particulares aqui de Cajuru se organizaram em um grupo para trocar experiências e, principalmente, pedir pela volta às aulas presenciais. O que a gente está lutando agora é para que tenha um primeiro passo para a retomada, com todo cuidado. As tratativas com o poder executivo local vêm se arrastando há alguns meses. Na primeira proposta, o que seria levado em conta era a queda na curva epidemiológica da cidade, o que já está acontecendo. Tudo foi apresentado da maneira como foi pedido pelo prefeito e, mesmo assim, nós ainda não conseguimos o retorno presencial das crianças às escolas. Em um dos colégios que trabalha desde a educação infantil até o ensino médio, foram feitas diversas modificações, desde a marcação de distanciamento, divisão de acrílico e pontos com álcool para a higienização das mãos. No plano de retomada consciente, foi apresentado aos pais e autoridades locais a proposta de retorno híbrido, que une o virtual com o presencial. Desde o ano passado, o colégio já fez os investimentos, continuamos fazendo, elaboramos plano de retomada, o plano para a família. Nesse período, a ocupação seria de 50%. Essa sala, por exemplo, receberia apenas quatro alunos. Com certeza que é um ambiente seguro, está tudo preparado para recebê-los. Nós estamos com 45% dos nossos professores já com a segunda dose. Apesar da preocupação com a saúde, as famílias confiam na segurança das crianças em frequentarem o ambiente escolar. A gente confia também no colégio. A gente não ia deixar a criança ir se a gente não confiasse também na competência dos colégios. Uma hipocrisia pensar que os shoppings estão abertos, os cultos religiosos. As crianças podem estar em todos os lugares menos dentro da escola, que é o que eles mais precisam nesse momento. Para o governo do estado, em agosto, as escolas já podem receber a capacidade máxima de alunos, respeitando o distanciamento e as medidas sanitárias. Aqui em Cajuru, ainda falta o ok da prefeitura, que parece estar freando essa retomada. Com todo respeito às medidas do estado, no nosso caso, não pode proceder. Eles retornariam na modalidade piloto, com aulas de reforço. Na motivação mais recente, usada como justificativa, a falta da imunização completa a todos os profissionais e funcionários da educação. Com uma segunda carga vacinal, o que ocorrerá provavelmente de meado de setembro para frente. A retomada gradual para o ensino privado vai ser acompanhada pela Secretaria de Saúde. Desses alunos que vão estar fazendo essas aulas de reforço complementares, e a partir daí a gente estaria fazendo um monitoramento desses casos e acompanhando o crescimento de um possível número de casos. Nós estamos adotando medidas rígidas, então nós temos todo um amparo legal para tomarmos essa decisão. Já no ensino da rede municipal, a secretária estima um retorno presencial apenas para o meio de outubro. Cajuru conta hoje com um número consideravelmente controlado de casos de covid e sofre as consequências de dois processos de lockdown seguidos recentemente. Os indicadores epidemiológicos têm apresentado uma queda importantíssima na cidade. Nós estamos saindo de uma média de casos semanais de 38 para 26 na última semana. Thaís Mantuani, de Cajuru, para o Jornal da Clube. Sobre o retorno das aulas presenciais, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, manifestou apoio, informando que mais de 3 milhões de profissionais do setor já foram vacinados. O ministério já investiu mais de 1 milhão e 700 mil reais para o enfrentamento da covid. Agora, a Thaís Mantuani, ao vivo, traz mais informações. Thaís? Chimene, ao que parece, a prefeitura da cidade de Cajuru que está freando essa retomada das aulas presenciais. E eu vou falar agora sobre esse assunto com o Lucas Antônio Simões Sassiloto, que é advogado. Doutor, considerando que a educação é um direito de todos, o executivo pode ser responsabilizado por negar esse retorno? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Chimene. Boa tarde a todos que nos assistem. Sem dúvida. A educação é um direito constitucional fundamental. E isso não pode ser negado a ninguém. Esta decisão do executivo da cidade de Cajuru, ela é desarrasoada, ela é desequilibrada e desproporcional. Não pode ser mantida. Ela pode ser fundamentada em tudo, menos em números. Gostaria de saber, deixo aqui uma pergunta no ar. Quantas crianças foram contaminadas efetivamente, ou quantos professores foram contaminados em sala de aula até o presente momento? Na cidade já aconteceram diversas tratativas, mas nunca chega num acordo para essa retomada presencial, apesar do apoio, como a gente viu, do Ministério da Educação. A quem mais esses pais de alunos podem recorrer? Podem recorrer ao Ministério Público, tá? Representando o Poder Judiciário, para que tome as medidas para que essa decisão absurda do executivo de Cajuru possa ser revista. E também ao Poder Legislativo, como o Poder Fiscalizador. Eles têm o dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Essa decisão, ela contraria demais a legislação. É uma crítica que as famílias fazem também, a comparação com as outras cidades vizinhas que já estão recebendo os alunos nas escolas, e também envolvidas em várias outras atividades que já retomaram, né, já estão acontecendo. Esse deve ser um fator que deve ser levado em consideração, doutor? Cômico seria se trágico não fosse. Bares podem funcionar, escolas não. Onde está a justificativa? E mais, estão tratando pessoas iguais de forma desigual. Criança de Ribeirão Preto já pode ir para a escola. Por que de Cajuru não pode? Os números, quais números? Está provado que os números de contaminação estão caindo no Estado todo. A vacinação completa tem sido uma exigência para essa retomada na cidade. O que o Poder Público deve fazer, então, para viabilizar essas doses para os professores? Já devia ter feito, né? Já deveria ter feito um plano municipal de vacinação prioritária para os profissionais de educação. Alquimiconsa, ele seguiu rigorosamente o plano São Paulo. Se tivesse preocupado com a educação, deveria ter feito um plano prioritário para os profissionais de educação. E a gente mostrou na reportagem, em colégios particulares que fizeram toda uma adaptação, né? Um investimento para receber as crianças de volta. Eles também estão empenhados na retomada. Vale a reivindicação deles também com a Prefeitura? Sem dúvida. Estão perdendo dinheiro, a economia está parando no momento de retomada. Até o próprio governador do Estado de São Paulo, que sempre foi a favor de fechamentos, lockdowns, atualmente ele está favorável à retomada. Por que a cidade de Cajuru segue somente quando lhe convêm as determinações, as recomendações do Estado de São Paulo? Perfeito. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Está aí, sobre o plano São Paulo, o governador João Dória, em entrevista coletiva, anunciou agora há pouco o relaxamento da quarentena em todo o Estado. Entre as principais mudanças estão o horário de atendimento ao público, de funcionamento dos estabelecimentos, como bares e restaurantes, até meia-noite, e a ampliação para 80% da capacidade. A grande novidade é que, a partir do dia 17 de agosto, todos esses limites serão retirados. Então, enquanto o governo dá esse passo à frente à normalidade, Cajuru enfrenta esse retrocesso absurdo, impondo restrições graves e pode prejudicar milhares de crianças e adolescentes que estão há muito tempo longe das escolas. A pergunta que fica é quem vai arcar com essas perdas educacionais, com esses prejuízos. Muito obrigada pelas suas informações.